Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva Olha aí, mulherada! Chegou! Chegou! Olha aí, olha aí, olha aí Ó, 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 ao nome Tiago Lacerda Então, pessoal, tem aqui a mulherada Tô falando pra mulheres, não falo pra hombre Ou, se você gostar de hombre também, não tem problema Não tem problema Tá aqui esses cartões Antigamente, Tiago Lacerda saiu numa série de cartões E aí foi saindo, foi saindo, foi saindo E eu tenho esses cartões aqui hoje Eu nem sei como tá o Tiago Lacerda hoje Se tá novo, se tá cheio de correia na cara Bigode chinês Aquela merda toda que dá na velhice Então, tá aí Aí tem esses dois caras aqui Que esse cara aqui não é o Tiago Lacerda, não Esse cara aqui, deixa eu ver Quem é você, rapaz? Por que você me apareceu aqui, pá? O nome dele é Galé André Segati Ah, Segati É o André Segati Então, tem esse cartão dele aqui Tem o do, era na época da Estrela Azul Oh, Estrela Azul E tá aqui o Didi Mocó Didi Mocó, do Sobó Didi Mocó também Esses dois cartões aqui eram da época da Estrela Azul E saíram aí Então, nós temos aqui o Titi Titi Tiago Lacerda Para a mulherada Que gosta de colecionar fotos de ombre Então, tá aí, mulherada Compra essas fotos aqui Eu vou vender baratinho Porque eu não gosto de macho Não quero saber de macho Aqui dentro da minha coleção Não quero saber desses pregos todos aqui Eu vou vender pra vocês muito barato Não me interessa guardar estroço Então, vê aí se vocês quiserem De repente tem alguma mulher Que gostava de colecionar atores de novela da época E tá faltando pra vocês aí O Tiago Lacerda Então, está aí esses cartões Para você terminar a sua coleção de atores de novela Um abraço e eu aguardo o teu comentário Tchau!